Olá, você vai acompanhar aqui as notícias que movimentaram a Copa das Copas durante essa semana. 7 mil pessoas do programa Brasil Voluntário trabalham em todo o país para levar informações aos turistas. Inaugurado em Santos, museu que conta a história de Pelé. Plantões funcionam de forma integrada nas áreas de grande movimentação para garantir a segurança de crianças e adolescentes. A semana da Copa das Copas começou com a estreia do Maracanã no Mundial. A Arena recebeu o primeiro jogo entre Argentina e Bósnia. Mais de 50 mil torcedores argentinos acompanharam o jogo no Rio de Janeiro. O branco e o azul claro tomaram conta do Rio de Janeiro. Quase 75 mil torcedores lotaram o Maracanã. Os hermanos eram maioria, mas os bósnios também marcaram presença. Várias vias de acesso ao estádio foram interditadas antes da partida e a maioria do público preferiu ir ao jogo de metrô. Argentinos que desceram na estação ao lado do Maracanã disseram que o trajeto foi tranquilo. Muito rápido, 25, 30 minutos da Copa. O esquema de segurança ao redor da Arena reuniu mais de 3 mil homens. Este bósnio disse ter se surpreendido com a estrutura do país. Excelente preparação, excelente organização, transporte, eventos, tudo é perfeito. Há 64 anos o Maracanã não sediava uma partida de Copa do Mundo. A preparação do estádio para o torneio de 2014 exigiu reformas dentro e fora da Arena. O Maracanã se tornou mais seguro, mais confortável e acessível aos torcedores. A reforma durou dois anos e oito meses. A área do estádio passou de 189 mil para 240 mil metros quadrados. A Arena ganhou duas novas rampas de acesso, cadeiras numeradas, quatro telões e um sistema para economia de energia e água. A adoção de projetos sustentáveis foi uma das exigências do governo federal para a liberação de financiamento. A reforma do Maracanã superou um bilhão de reais. Desse total, 400 milhões vieram de financiamento federal por meio do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, o BNDES. No lado de fora do estádio, a prefeitura investiu em ciclovias e novas calçadas. Sim, perfeito. Estamos muito contentos, muito bem, sem nenhum problema. Nesta segunda-feira, o ministro do Turismo foi ao Centro Aberto de Mídia, no Rio de Janeiro, e fez um balanço desses cinco dias de Copa do Mundo. O Brasil tem sido avaliado positivamente ao longo dos dez anos de pesquisa que o Ministério do Turismo faz, acima de 95% de posicionamento favorável e de recomendação de retorno ao nosso país. Nós estamos colecionando aí um conjunto de relatos muito interessantes dessa experiência de nós estarmos aqui no Brasil, convivendo com mais de 186 nacionalidades distintas, com os estimados 600 mil turistas internacionais e os 3 milhões de brasileiros que vão circular na Copa. E para chegar ao Maracanã, os torcedores já podem contar com o BRT Transcarioca. O corredor de ônibus faz o trajeto do aeroporto do Galeão até a estação de metrô que leva ao estádio. 39 quilômetros de extensão e 45 estações ligando o aeroporto internacional do Galeão à Barra da Tijuca. Esse é o percurso do BRT Transcarioca, o corredor exclusivo para ônibus. Uma parada muito estratégica, uma parada em Vicente de Carvalho para fazer a integração com o metrô e chegar até o Maracanã de metrô. Nossa viagem começou no aeroporto e em dia de jogo do Chile contra a Espanha no Maracanã, a torcida desceu do avião e já embarcou no BRT para ir ao estádio. Este turista chileno gostou do conforto do veículo. A obra custou 1 bilhão e 700 milhões de reais. Desse total, 1 bilhão e 100 milhões vieram do governo federal e o restante da prefeitura. A Copa do Mundo foi a oportunidade para tirar o projeto do papel. A existência da Copa do Mundo, que propiciou a gente conseguir captar recursos para realizar a obra. E se por um lado a torcida usa o novo meio de transporte durante a Copa, quem mora no Rio de Janeiro aproveita de forma permanente os benefícios da obra. Vou sempre pegar para ir para Jacarepaguá, para Barra, sempre ir nos outros ônibus, mas esse eu estou amando, não vou deixar de andar mais. Vou pegar o BRT para ver como é que é, porque eu nunca tinha andado de BRT. Mas estou gostando, você ficar livre do trânsito também, do estresse do trânsito, está legal, estou gostando. A primeira parada da linha semi-expressa do BRT Transcarioca é a estação Vicente de Carvalho, onde a maioria dos passageiros desce. Antes, para vir lá do Galeão, chegar aqui em Vicente de Carvalho, a população tinha que pegar dois ônibus e a viagem durava em média 1 hora e 10 minutos. Nós viemos de BRT e gastamos 30 minutos para chegar até aqui. E quem quiser ir ao Maracanã, basta pegar o metrô. Com essa rede de transporte toda implantada, nós esperamos que as pessoas terão uma possibilidade de alternar entre o uso do carro particular com o sistema de transporte público de maior qualidade. Conforto e tranquilidade também para os torcedores que desembarcarem em Porto Alegre. O aeroporto da capital gaúcha oferece, além da hospitalidade, o aeromóvel, sistema de transporte que leva o passageiro até o metrô. O barulho da torcida de Honduras dá o clima da festa. E o clima é de Copa do Mundo. A festa já começa no aeroporto. Assim que desembarca em Porto Alegre, o turista já sente a calorosa recepção gaúcha. Além das placas de boas-vindas, espalhadas por todos os cantos, o turista encontra também o gaúcho do aeroporto. Esse simpático senhor, que desde o começo da década de 80, recepciona vestido a caráter os turistas. E essa recepção pode ser em inglês, espanhol e até francês. E se o turista precisa de mais informações, esse balcão as oferece em vários idiomas. Os torcedores hondureños aprovaram a recepção gaúcha. Depois de desembarcar e pegar as informações turísticas, chega a hora do turista conhecer o transporte público da cidade. Quem não quiser pegar um táxi pode escolher outra forma de transporte, o metrô, por exemplo. E é aí que ele tem a oportunidade de conhecer uma invenção 100% brasileira construída aqui em Porto Alegre, o aeromóvel. O aeromóvel é uma espécie de trem movido a ar, que liga o aeroporto à estação de metrô. Pode transportar até 300 passageiros e foi construído com a ajuda do Programa de Aceleração do Crescimento, o PAC-2. O percurso entre o aeroporto até a estação de metrô tem quase um quilômetro. O tempo que o aeromóvel leva para percorrer essa distância é de mais ou menos 3 minutos. Mas as vantagens desse tipo de transporte vão além da economia de tempo. A diferença do ponto de vista de consumo de energia é muito significativa. Um quarto do custo por passageiro comparativamente ao transporte por ônibus. É o sistema mais barato de transporte do ponto de vista energético. Com essa recepção e a garantia de um transporte de qualidade, vai ser difícil o turista não ficar ainda mais animado para curtir a Copa do Mundo com o sotaque bem gaúcho. Andúra! Andúra! A história do futebol durante a Copa do Mundo. Em Santos, foi inaugurado um museu para homenagear o rei do futebol. O Museu Pelé expõe objetos como chuteiras, camisas e troféus conquistados pelo atleta. O projeto recebeu investimentos de quase 10 milhões de reais do Ministério do Turismo. Não tem jeito. A história de Pelé e do futebol brasileiro se confundem. São trajetórias costuradas pela persistência. Neste domingo, a contribuição do craque para o esporte ganhou mais um reconhecimento. O Museu Pelé, na cidade de Santos, reúne chuteiras, faixas de campeão, placas e títulos que retratam grandes feitos nos gramados. E, claro, camisetas do time que consagrou o mais ilustre menino da Vila Belmiro. Naquela época, ninguém conhecia o Brasil. Hoje, na inauguração do meu museu, nós estamos fazendo a Copa do Mundo aqui e todo mundo está voltado para cá. O rei ganhou uma camisa autografada por todos os jogadores da atual formação do time brasileiro. Além de se encontrar com antigos companheiros e as novas promessas do futebol. O projeto recebeu investimento de quase 10 milhões de reais do Ministério do Turismo. A estimativa da Prefeitura é que o museu atraia, todos os anos, um milhão e meio de visitantes a Santos. A presidenta Dilma Rousseff gravou uma mensagem em vídeo para a cerimônia de inauguração. Além de um atleta extraordinário, ele é também a representação de alguém que superou preconceitos. Em uma época em que as oportunidades para um menino negro e pobre eram muito menores que aquelas que existem hoje. Foi graças à sua genialidade com a bola que esse menino conquistou o seu lugar de destaque no Brasil e no mundo. Genialidade simbolizada em mais de mil gols. Para ser mais preciso, foram 1.281 vezes que Pelé balançou as redes ao longo da carreira. E eu me orgulho de ter participado praticamente durante 12 anos. Ele com a número 10 e eu com a número 11 dentro do campo de futebol. Além do mais, é um grande amigo. Enfim, é um dia festivo para a cidade, para o rei da bola e para todos nós. Bola, objeto para ser chutado, atirado e empurrado. Mas na história de Pelé, ela é muito mais que isso. Transformou o Edson Arantes do Nascimento no rei do futebol. Aqui no museu, 2.300 peças contam um pouco dessa relação de intimidade entre o rei e a bola. Ele se transformou no atleta do século, festejado no Brasil e no mundo. E o museu é o caminho encontrado para eternizar esse momento e essa memória. A gente tem um prédio, um andar inteiro dedicado à interatividade para o jovem, a criança, que é o pênalti do milésimo gol, é um pebolinho eletrônico, uma rede social também multitouch. Na sala interativa, dá para sentir um pouco das emoções da vida de Pelé. O visitante pode até tirar uma foto com o rei e enviá-la instantaneamente por e-mail. E para quem não viu o jogador em ação, a visita dá uma ideia dos tempos em que Pelé brilhava nos gramados. Veio o vídeo, parece que a gente estava lá, com toda aquela imagem. Eu não pude ver, mas meu vô pôde. Então, agora eu posso falar um pouco melhor sobre ele. Uma história simbolizada pela bola, um verdadeiro laço de amizade. Com habilidade, Pelé transformou a redonda na coroa que o imortaliza como o rei do futebol. E em Porto Alegre, que também é palco de jogos da Copa do Mundo, o clima de festa para receber os torcedores até antecipou a comemoração da tradicional Semana da Farroupilha. O acampamento Farroupilha, que acontece todos os anos em setembro em Porto Alegre, esse ano ganhou uma edição especial durante a Copa do Mundo. Trazes típicos, moda gaúcha. Chega para tomar um mate com a gente e companheira ali. Aqui a erva mate do tradicional chimarrão é moída na hora. A roda de chimarrão é a melhor forma de confraternização no Rio Grande do Sul. A ideia é levar diversão ao turista, mas sem deixar de lado a cultura gaúcha. Queremos aproveitar esse período para mostrar essa cultura nossa e colocar Porto Alegre, o acampamento Farroupilha, no mapa turístico do mundo. Temos chimarrão, temos churrasco, temos carreteiro, temos tudo aqui à disposição do turista para te conhecer, provar e aprovar também. A localização do acampamento é estratégica. Ele fica próximo ao estádio Beira Rio, palco dos Jogos da Copa do Mundo, aqui em Porto Alegre. O turista que quiser pode vir aqui comer um típico churrasco gaúcho, tomar um chimarrão e depois ir andando até o estádio. No caminho, não importa quem vai jogar, muita festa com todas as cores. O importante é torcer, participar dessa festa, estar junto, unido com o mundo inteiro. E para garantir a festa da torcida, é preciso segurança. Por isso foram espalhadas em toda a cidade de Porto Alegre câmeras como essa. As imagens são visualizadas nesse telão de 56 metros quadrados. São mais de mil câmeras de alta definição, espalhadas não só nas imediações do estádio, mas em toda Porto Alegre. Um investimento de 70 milhões de reais do Ministério da Justiça, que garante a integração entre polícia, bombeiros, SAMU e órgãos ligados ao trânsito. Essas imagens aqui são compartilhadas com o Centro Integrado do Estado, que é encarregado da segurança. E agora, em função da Copa, também estão compartilhadas com o Centro de Defesa, no caso do Exército, porque elas facilitam a identificação, e a Polícia Civil, que está dentro da Secretaria de Segurança, a identificação através de uma imagem, poder a identificação de um autor de um delito, por exemplo. Diversão garantida, com muita segurança. Em Curitiba, um projeto está atraindo os turistas brasileiros e estrangeiros. Os restaurantes, além de boa comida, estão funcionando também como pontos de informações turísticas. Uma cidade cheia de orgulho. Afinal, ser sede de Copa do Mundo não é para qualquer um. E para receber bem os cerca de 160 mil torcedores esperados por Curitiba para acompanhar os Jogos do Mundial, a cidade preparou um projeto que transforma restaurantes em pontos de informação ao turista. Onde tem esse símbolo, significa que o local está preparado para servir também informação aos turistas. Eu acho muito interessante uma ajuda turística, entre aspas, uma ajuda turística nos restaurantes e bares. Porque os turistas não vão ficar só na rua, eles não têm possibilidade de ficar só na rua, eles têm outras opções para fazer, como comer, hospedagem. Hoje a gente tem uma carência no Brasil, que é o idioma. Então o turista, quando chega no Brasil, ele tem dificuldade em se orientar, buscar lugares, alternativas. E geralmente num restaurante, num hotel, existem pessoas que falam o idioma, falam inglês pelo menos. Qualquer turista que vier acessar aqui as nossas dependências, for comer aqui ou fazer algum tipo de happy hour e quiser alguma outra informação turística, nós estamos aptos a dar a eles também. Também faz parte do projeto a campanha contra a exploração sexual de crianças e adolescentes. Além disso, cerca de 700 pessoas se ofereceram para participar do programa Brasil Voluntário do governo federal. Eles ficam em pontos estratégicos da cidade para informar e auxiliar torcedores e turistas. Um dos lugares onde os voluntários estão atuando é aqui na FanFest, uma grande área montada pela FIFA para quem quer assistir o jogo, mas não conseguiu ingresso para ir ao estádio. Todos movidos pelo desejo de receber bem o turista. Nós não somos um país só de Copa, nós somos um país de turismo em geral. A gente tem uma cidade muito organizada, muito limpa e o Curitiba está querendo mostrar que a gente sabe receber bem os turistas até para depois eles voltarem. O torcedor de Equador gostou da recepção. É espetacular, espero que este ano seja de êxito e que consiga o outro campeonato para o Mundial. O Brasil é uma seleção histórica que é ganhada sempre e sempre os latino-americanos estamos com o Brasil. E Copa do Mundo também é momento para fechar bons negócios. Empresários de vários países estão aproveitando a ocasião para conhecer a qualidade dos produtos brasileiros. A torcida já está garantida durante os jogos e a ideia é que a animação se espalhe também no setor de negócios. É por isso que durante o Mundial de Futebol, a Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos, Apex, convidou cerca de 2 mil empresários de mais de 110 países para conhecer oportunidades aqui no Brasil em diversos setores, como calçados, agronegócio, máquinas e equipamentos e automotivo. A ideia é que a gente possa estar gerando em torno de 6 bilhões de dólares de negócio de exportações de vários segmentos. São mais de 80 setores que têm um potencial de mostrar a criatividade brasileira, o know-how. O Brasil hoje tem a qualidade que muitos países não conhecem. E a oportunidade de trazer todos eles aqui. Durante esse momento aqui de Copa do Mundo, nós estamos expostos à mídia, à visão internacional, é ímpar. O setor têxtil e de vestuário é uma das apostas da Apex. É o caso desses empresários que vieram dos Estados Unidos para conhecer essa loja Conceito aqui em São Paulo. E a expectativa é fechar novos negócios e aumentar os números de exportação da moda brasileira. O presidente da Associação Brasileira de Estilistas, Abeste, conta que a moda de valor agregado do país, peças criadas por designers de renome, já ultrapassou fronteiras. Cada marca tem uma história para contar e isso que gera o valor agregado. Então a ideia é, sim, crescer participação e venda no exterior. Jeffrey trabalha como consultor para lojas e também hotéis de luxo na famosa região das Bahamas. Elogia a qualidade dos materiais utilizados nas confecções brasileiras. O Brasil usa muitas fábricas tecnológicas, o que é diferente de muitos outros países. Jeffrey e a também norte-americana Lori Land estavam na Arena Corinthians e registraram as emoções da partida de início da Copa do Mundo em vídeos no celular. Lori garante que a alegria dentro do estádio também contagia os negócios e a moda brasileira tem lugar de destaque na preferência das clientes. Muita gente tem aproveitado para assistir a Copa do Mundo no meio da rua junto com a torcida. Para ajudar na proteção de crianças e adolescentes, plantões funcionam de forma integrada nas áreas de grande movimentação. É verde do Brasil. E é verde também do México. Milhares de pessoas vieram à praia de Copacabana acompanhar pelos telões o segundo jogo da seleção brasileira pela Copa do Mundo. A multidão fez festa no calçadão e na areia. Mas toda mãe sabe, é preciso ficar com um olho na partida e o outro nos pequenos torcedores. Para proteger os direitos das crianças e dos adolescentes, diversas instituições estão unidas em plantões integrados, incluindo Vara da Infância e Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República. A ação ocorre simultaneamente nas 12 cidades-sede da Copa do Mundo e envolve o atendimento em pontos fixos para o recebimento de denúncias e o trabalho de panfletagem feito por equipes volantes. O grupo distribui material sobre exploração sexual e trabalho infantil, além de colocar pulseirinhas de identificação nas crianças. Vários profissionais estão mobilizados para atuar nos plantões integrados aqui no Rio. Só da Secretaria de Desenvolvimento Social são 160 pessoas. E além desta ação aqui na Praia de Copacabana, as equipes volantes também estão trabalhando na Tijuca e no centro da cidade. Uma rede bastante ampla de diversos atores. Tantos atores públicos, como o Conselho Tutelar, como o Ministério Público, Defensoria, Vara da Infância, Sociedade Civil, construindo uma rede e se fortalecendo para a proteção das nossas crianças e adolescentes. E se por um lado o jogo foi tenso, com o empate entre Brasil e México, a iniciativa deixou mamães, vovós e crianças mais tranquilas. Essas violências aí que estão acontecendo, é bom para evitar. Dá muita tranquilidade, porque até mesmo que é muito tumulto e se perder não tem chance. Eu me acho mais segura, porque se eu me perder eu tenho as minhas identidades. Em todo o país, 7 mil pessoas foram escaladas pelo Programa Brasil Voluntário, todas prontas para ajudar o torcedor que precisa de informações em pontos, como aeroportos, eventos públicos e em torno dos estádios. Como chegar na Arena Corinthians? Onde fica o metrô mais próximo? Essas são apenas algumas dúvidas dessas duas amigas do Equador. Buscaram a ajuda de uma voluntária em busca da solução. Eu acho que o serviço é muito bom, as pessoas são muito amáveis com nós e nós podemos chegar aos lugares com muita facilidade. Na verdade, o trabalho dos voluntários eu acho que é super importante, em especial para a gente que não vivemos e não conhecemos o Brasil. Quem esclareceu as dúvidas foi a voluntária Regina. Ajuda nas orientações da FanFest no Vale do Iangabaú, no centro de São Paulo. É a parte que eu posso contribuir hoje com o Brasil, mostrar a alegria que nós temos. Então, eu quero passar essa imagem. A Regina é uma das pessoas recrutadas pelo Brasil Voluntário. O programa é uma iniciativa do governo federal por meio do Ministério do Esporte. A ideia é ajudar em áreas importantes durante o Mundial de Futebol, como a região de entorno dos estádios, aeroportos, centros abertos de mídia e também as FanFestes. Espaços organizados pela FIFA que reúnem torcedores nos dias de jogos da Copa do Mundo. Os voluntários tiveram mais de 100 horas de treinamento, incluindo história do futebol, turismo e primeiros socorros. Podem ser facilmente identificados pelo crachá e também pelo uniforme verde que utilizam. Por aqui, a remuneração do trabalho chega de outro jeito. A alegria de estar participando, de estar dentro do evento e participando, contribuindo. Eu gosto de ajudar as pessoas. E na semana que vem, mais notícias da Copa das Copas. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. E na semana que vem, mais notícias da Copa das Copas. E na semana que vem, mais notícias da Copa das Copas.